O assunto diz respeito à política de reajuste do salário mínimo, medida provisória 672, que a presidenta encaminhou ao Congresso Nacional e que o presidente pautou para a votação amanhã. Esta medida provisória diz as regras de reajuste do salário mínimo, de ganho real do salário mínimo, de reajuste acima da inflação, que era o que já vinha sendo praticado pelo governo. Por que a reunião, por que a presidenta nos chamou, nos convocou para falarmos sobre os impactos desta medida? Porque há uma emenda, aliás, existem várias emendas que vinculam o reajuste do salário mínimo aos benefícios acima do mínimo. Vocês sabem que quase dois terços dos nossos benefícios são de salário mínimo. Então, ele já tem um impacto atrelado de ganho real. Toda vez que aumenta o salário mínimo, como os benefícios são vinculados, o piso previdenciário é vinculado ao salário mínimo, nós temos um ganho real para quem ganha salário mínimo. Os benefícios acima do mínimo têm o reajuste pela inflação, pelo INPC. Foi uma regra estabelecida ainda em 2006, por uma medida provisória, e que define o INPC como índice oficial de reajuste dos benefícios acima do mínimo. E esta emenda que foi proposta na Câmara vincula o conjunto dos benefícios à política de ganho real do salário mínimo. Isso traz um impacto enorme na Previdência Social e é inviável. Só para vocês terem uma ideia, para o ano de 2015, se esta regra fosse aplicada, nós teríamos um gasto extra com Previdência Social de 9 bilhões e 200 milhões de reais. Isso é metade do ajuste que foi feito com tanto esforço pelo governo, com tanta discussão, para que o governo volte a investir, para que o país volte a crescer. Isso inviabiliza a nossa estratégia de sustentabilidade da Previdência, a nossa estratégia de manutenção da proteção previdenciária para a sociedade. Nós estamos propondo e votando no Congresso, os parlamentares estão discutindo e votando e aprovaram um ajuste na Previdência para que ela tenha sustentabilidade. Uma proposta como essa coloca em risco, em alto risco, a sustentabilidade da Previdência Social. Por isso, a preocupação da Presidenta Dilma em saber qual é o impacto e as medidas que nós temos que tomar, ou seja, ir para dentro do Congresso Nacional, mostrar esse impacto e debater com os parlamentares a inviabilidade de você atrelar os reajustes do salário mínimo aos benefícios previdenciários de uma maneira geral. Ela está onde? Na Câmara ou no Senado? Ela está na Câmara, é a 672 e foi pautada para ser votada amanhã. Se a emenda passasse, se a emenda fosse aprovada e fosse aplicada aos benefícios no ano de 2015, nós teríamos um impacto de 9,2 bilhões. Como nós estamos em junho, se ela for aprovada agora, esse impacto é metade do ano, portanto, 4,6 bilhões, o que não a torna menos grave, porque para os anos seguintes, este impacto vai aumentando e isso inviabiliza as contas da Previdência Social. Você acha que falta compromisso do Congresso com o ajuste, com as políticas de austeridade, a mudança do pago econômico do país? Não, eu não posso generalizar. Eu acho que o Congresso Nacional tem responsabilidade com o país, compreende a situação econômica, da crise econômica mundial que reflete no Brasil e isso não é uma posição de todos os parlamentares. Quando a emenda vem, ela vem de um ou outro parlamentar e o nosso objetivo é esclarecer aos parlamentares qual é o impacto dessas medidas propostas para os aposentados. É claro que todas as medidas que são propostas pelos parlamentares, elas têm o objetivo de dar ganhos, de melhorar a vida e tudo mais. E não se trata disso. O que nós queremos agora é a aplicação da lei. A Constituição, o artigo 201 da Constituição, nos obriga a preservar o valor da aposentadoria, da pensão, dos benefícios, da inflação. É o que nós fazemos. O governo da presidenta Dilma não deixou nenhum percentual de reposição da inflação para os benefícios. Toda a inflação foi reposta durante o primeiro mandato da presidenta e agora em 2015 também. O que nós estamos pedindo agora é trabalhar com os parlamentares para rejeitar esse tipo de vida? Claro, o nosso objetivo é esclarecer o impacto disso, é mostrar, por exemplo, que nenhum país do mundo tem a taxa de reposição brasileira para os benefícios previdenciários. A nossa é uma das maiores taxas de reposição do mundo. Agora, também nenhum país do mundo sequer pensa em reajustar benefícios previdenciários acima da inflação. Se alguns deles, inclusive, não dão inflação, e mesmo o Brasil, num período da sua história, não repunha a inflação para os benefícios. Nós fazemos a reposição da inflação cheia, não tem nenhuma perda. Ora, se não tem perda, não é possível você trabalhar agora com uma política de reposição acima da inflação, de ganho real do benefício. Nós temos absoluta convicção de que a Previdência Social tem sustentabilidade, sustentabilidade é uma estrutura viável, mas ela precisa ser cuidada, como nós temos repetidamente dito, ela precisa ser cuidada para que ela continue tendo sustentabilidade. O governo vai, propõe ajustes para manter essa sustentabilidade. Agora vem uma proposta que coloca por terra a necessidade dessa sustentabilidade e a própria viabilidade da Previdência. Olha, eu não posso afirmar que vai ser vetado, nem foi ainda votado. O nosso objetivo é evitar que haja aprovação dessa medida, porque ela compromete a Previdência Social. Não, não tem esse monitoramento. O que foi levantado é que existem emendas nesse sentido. Ora, se existem emendas nesse sentido, elas serão apresentadas na votação, elas serão votadas em plenário. O nosso objetivo é evitar que, por desconhecimento dos parlamentares, se aprove uma medida que inviabiliza a Previdência Social. Mas se há um risco real de derrota, já que o governo entendeu justamente a votação contra o governo judiciário? Que era um outro contexto, era uma outra proposta. Essa daí, nós temos a preocupação, nós temos monitorado. Já aconteceram outras situações como essa e nós conseguimos esclarecer e mostrar o impacto disso e o efeito negativo que isso tem para a Previdência Social e para a economia brasileira. Eu não sei de cabeça qual é, eu sei que existe a emenda. Aliás, são várias, possivelmente de vários deputados. Quantas pessoas mais ou menos dá? Quantos benefícios são que estão acima do número? Esse um terço é mais ou menos quatro. Eu tenho um número, eu te passo em dois minutos. Se eu puder consultar meu oráculo, que chama-se iPad. Não, a parte que eu participei da reunião foi exatamente sobre o impacto da medida provisória nas contas da Previdência. A reunião seguiu com outras questões que a presidenta, dentro da sua rotina, discute com os ministros. Quem mais estava na parte da Previdência? Nesta discussão, Joaquim Levy, Aloysio Mercadante, Nelson Barbosa e eu. Cátia, pega para mim, deixa eu ver. É, hoje, os benefícios... Deixa eu te dar um número exato aqui, que é mais fácil. Eu podia depois, Cátia, distribuir isso aqui para eles, viu? Que é uma informação importante. Olha só, dos 32,2 milhões de benefícios... Eu vou distribuir para vocês, é mais fácil. Tem lá um conjunto de benefícios, 32 milhões de... Ixi, agora o cara chegou... A gente... Imagina, a gente fala com vocês. Tem problema, a gente gera para eles aí, não é? Ah, tá. 32,2 milhões de benefícios. 69%, ou seja, 22,2 milhões tem valor do piso Previdência, do salário mínimo. E o restante é acima de um salário mínimo. 10 milhões acima de um salário mínimo. Isso. Esses 10 milhões de benefícios é que, se você atrelar a política de reajuste do salário mínimo, você gera um impacto, neste ano, de 9,2 bilhões, o que eu disse que inviabilizaria a Previdência Social. É isso, gente? Cátia, depois você gera para eles lá, então. A gente pode dizer que a correção para o INPC é menor do que a correção da inflação para o INPC. Não, não. O INPC é inflação. O reajuste do salário mínimo, você lembra como é que é a regra? Gente, só para ficar claro. Reajuste do salário mínimo, que é a proposta que a presidenta mandou, prevê a inflação mais o PIB de dois anos anteriores, para que o salário mínimo cresça a inflação mais o crescimento do país, mais o PIB. A emenda propõe que as aposentadorias e pensões cresçam acima da inflação, tenham o mesmo reajuste do salário mínimo. Isso inviabiliza a Previdência ou inviabiliza a política de crescimento do salário mínimo. Um dos dois vai ser inviabilizado. É por isso que nós vamos para o Congresso debater com os parlamentares a necessidade de manter a sustentabilidade da Previdência Social. Ou seja, esta emenda não pode passar. Ministro, só para quem que chegou a falar. Depois, só um resumo, a estratégia do governo, só essa resposta, a estratégia do governo para evitar que essa emenda... Qual que é a tua equipe? Olhe para onde? Recorda ali, ó. Aqui chegou atrasado. Para aquele moço ali. Tá bom. Bom, então vamos lá. Só para você. Isso, obrigada. Fica lá para eu olhar para você. Então, qual seria a estratégia do governo para evitar essa nova derrota aí? Olha, a preocupação do governo é exatamente com uma proposta, uma emenda ou algumas emendas que existem na Câmara, atrelando o crescimento do salário mínimo, que é importante para o país, é uma medida de distribuição de renda, é uma medida que melhora o poder de compra das pessoas. Isso vem funcionando desde o primeiro mandato do presidente Lula e esta medida foi várias vezes reiteradas na Câmara. Ou seja, a presidenta Dilma também assumiu esse compromisso com os trabalhadores de ganho real do salário mínimo. O que a medida provisória propõe é que os benefícios previdenciários também tenham ganho real, ou seja, acima da inflação. E nós explicaremos aos deputados que o impacto disso para as contas da Previdência é muito alto. Não é possível você reajustar todos os benefícios acima da inflação. O compromisso da presidenta Dilma tem sido de reajuste dos benefícios de acordo com a inflação. Não há perdas, toda a inflação é reposta no poder de compra dos aposentados. E a proposta é que haja ganho acima da inflação, que haja ganho real, que os reajustes sejam feitos acima da inflação. E isso inviabiliza tanto a política de crescimento do salário mínimo quanto a própria Previdência Social. Legenda Adriana Zanotto